Com muito orgulho, represento aqui as esperanças e sonhos de mais de 190 milhões de brasileiros. Muitos nos acompanham pela TV neste momento, em telões, nas areias de Copacabana, nas vitrines das lojas de São Paulo ou em pequenos televisores às margens do Rio Amazonas. Nos últimos anos, 30 milhões de brasileiros saíram da pobreza e 21 milhões passaram a integrar a nova classe média. A superação de dificuldades é o que marca a história recente do Brasil e a trajetória de milhões de brasileiros. Acabo de participar da cúpula do G20 em Petersburgo, na qual se desenhou, por consenso, um novo mapa econômico mundial. Esse mapa reconhece a importância de países emergentes como o Brasil no cenário global e, sobretudo, na superação da crise mundial. Tenho orgulho, como brasileiro, de ter participado desse processo e de ver o Brasil como parte da solução. A parceria que a candidatura do Rio propõe à família olímpica leva em conta esse novo cenário no qual nosso país conquistou o seu lugar. As portas do Brasil estão abertas para a maior festa da humanidade, os Jogos Olímpicos e Parolímpicos no Rio. Uma das mais belas e acolhedoras cidade de todo o mundo. O Rio está pronto. Os que nos derem essa chance não se arrependerão. Estejam certos. Os Jogos Olímpicos do Rio serão inesquecíveis. Pois estarão cheios da paixão, da alegria e da criatividade do povo brasileiro. Muito obrigado. Vem ao Brasil chegando numa nova terra. Vem como Olímpicos, trazendo os sonhos de umas nações, juntos no Rio de Janeiro, o mundo como nunca antes. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro.